Fala pessoal, se você clicou nesse vídeo, você provavelmente quer saber quando será lançado o episódio 4 do anime, Itoribushino Isekai, legendado em português e também onde assistir o próximo episódio. Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, faça sua inscrição para nos fortalecer, deixe o like caso goste do vídeo e ative o sininho das notificações e bom, primeiramente irei. Falar onde você vai estar podendo assistir quando o próximo episódio do anime for lançado. Bom, eu recomendo duas formas que são o site Animes Online e também o Animes Fire, bom, mas caso você use. Outra forma para assistir animes não tem problema, bom, o próximo episódio do anime que é o episódio 4 será lançado dia 17 de outubro de 2024, e a hora para o lançamento. É de meio dia e 10, mas pode ter um atraso de no mínimo 30 minutos ou mais dependendo da forma que você use para assistir, bom, caso você tenha gostado do vídeo se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo e tamo junto e até o próximo vídeo.